Mais um vídeo com a família, só a família Galerinha, a rotina de sábado, gente, falta só um dia para o Natal Amanhã é a véspera, né, porque a gente passa do dia 24 para o dia 25, né Cultural, cultural E tá tudo bagunçado aqui, gente Tudo bagunçado e vai todas duas me ajudar hoje, não vai? A coragem, a coragem Vai, todas as duas vão ajudar Todos três Peguei no bagunçado, tava olhando, ó Todos três Vai ajudar sim A organizar as coisas, né, Dudinha? Porque amanhã a gente vai fazer um monte de comida, né, Dudinha? É, vou fazer lasanha Salpicão Pirão Pirão o quê, menina? Chester Chester Baião Baião não Arroz E vai ter passas? Quem é que gosta de passas? Ninguém gosta, sabe quem é que gosta de passas aqui, ó? Ele adora passas, mas eu e as meninas não gostamos Boto bem pouquinho, gente Eu não gosto, não Não sei porque que tem que ter Não sei porque É porque ele bota mais, ele Ele bota mais Mas eu boto por cima É não, mulher Teu E é isso, a Dudinha vai tomar aqui um todinho Ela acordou agora Dez horas da manhã, gente Vai tomar um todinho com pastel Porque já é tarde também Dez amanhã Mais de dez, eu acho E acompanha esse vídeo até o final Galerinha, não esquece de deixar o like Rotina de sábado Falta só um dia, gente Para o Natal E as meninas gostam muito do Natal, né, Juju? Galera, agora elas estão almoçando E assistindo Tem que fechar tudo Porque senão não dá pra ver a televisão Porque fica refletindo a luz, né, Dudinha? Dudinha é na Coca Zero Hoje, gente, não é público Mas é porque o Juju só pode tomar essa Então a Júlia não gosta muito Tá tomando não Diz que não queria, né, Dudu? Ela não falou que não queria? Ela falou que não queria Mas aí quis, ó Não é não Não, Gai Tá chegando aí E é isso, galerinha Nossa rotina de sábado tá sendo essa Galera, fica até o final do vídeo Eu organizei a casa, mais ou menos Mas vou voltar a organizar Porque eu tô editando alguns vídeos Galera, nossa rotina de sábado Tava limpando as coisas Gente, é muita coisa pra organizar Organizo, organizo e não fico organizado Mas é isso Amanhã a gente vai fazer a ceia de Natal Queria ir no centro hoje Mas tá lotado, com certeza E a gente não vai A Júlia tá aqui terminando de comer o panetone Pro centro, não A Duda queria ir A Duda tá lotada demais Meu pai disse que não Pra nenhum canto A gente já foi ontem Chegando Aí dá noite Tá, outro dia a gente compra E é isso, gente Virar aqui a panetone Assistindo televisão O resto do panetone Que ela começou a comer ontem Ontem não Hoje de manhã, não foi? Ela me deu um pedaço também, né? Eu achou cotone, gente Na verdade Panetone com frutas Eu não gosto muito não E a Duda tá aí, ó Balafim de bananinha, né Duda? Que ela nunca mais comprou Ontem a gente deixou ela Pra comprar, gente Porque a Duda Comia muito balafim Muito balafim Né, Julinho? Me amou muito E não pode Por quê? A gente tá com os dentes Eu já disse pra ela E ela já tá ficando banguelinha Ela tá mudando os dentes A cara dela E aí tá aí comendo Balafim de bananinha O papai tá vaguando As plantinhas dele É bom, né, Duda? Até eu gosto também Da balafim de bananinha Não, porque eu tô comendo panetone Chocotone Delícia Hum, muito bom E amanhã é Natal, né? Vé as férias de Natal, né? A gente comem embora Panetone é de Natal Chocotone Preceita de Natal É, a pessoa gosta mais Ixi, a Julinha tá comendo tudo Vai comer o papel, menina Menina Ela come até o papel, gente Essa daí gosta, viu, gente? Ela fica assim Por que só tem panetone no Natal? Eu não encontro não Em outras épocas Eu não encontro, Julinha Sem ser no Natal E ela adora Deve ser mais difícil, né? Eu não vejo, não Só assim, no comecinho do ano Que ainda tem que sobra, né, Julinha? Depois não tem mais E é isso, galerinha Essa foi a nossa rotina, galerinha Essa foi a nossa rotina De sábado Não teve muita coisa Até teve Mas foi limpando o caso Ajeitando as coisas Organizando E mostrei pouco, gente Que eu tô aqui Chegando, tô cansada E suada E o Julinho foi se deitar Já apagou até a luz Vai dormir Nós saímos tanto esses dias Pra resolver umas coisas Mas a gente não parou em casa A Julinha esteve tão cansada ontem Passou a tarde dormindo Quando a gente olhou Ela tava o que, Duda? E roncando Não foi, Duda? Galerinha, esse foi o vídeo Rotina de sábado Espero que você tenha gostado Tinha gostado faz o quê? Tchau Até o próximo vídeo Tchau